Dada Maravilha amanhã, tá chegando a hora, tá tranquilo? Ah, já rezei uma ave maria e um pai nosso, ontem à noite, meia-noite, a meia-noite de hoje vou rezar mais um pai nosso, uma ave maria, e pra todo mundo entrar tranquilo. Agora posso pedir um favor? Eu converso com Deus e sempre digo, será que não pode ter um queixo no peito, um queixo no ombro lá, imitando o Dada, não será? É a hora da revanche então do Atlético contra o Grêmio. O tempo anda meio fechado para o galo na Copa do Brasil. Os 3 a 1 sofridos diante da torcida no Mineirão foram como uma tempestade para o Atlético, mas ainda dá tempo de buscar a calmaria. Só que ao invés de se apegar ao tempo fechado, o Alvinegro optou pelo treino fechado pra tentar surpreender o Grêmio em Porto Alegre. Diogo Giacomini até já esboçou possibilidades diante das câmeras, mas nesta segunda-feira optou pelo segredo. A dúvida principal é se o Atlético começa com 3 volantes ou coloca Luan, possivelmente, no lugar de Júnior Urso. Marcos Rocha e Carioca começam jogando e Otero segue vetado pelo departamento médico. Com 2 volantes, com 3 volantes, com 1 meia, com 1 só atacante, 5 atacantes. Pra nós defensores é sempre importante ter nosso time perto, porque às vezes tudo rebate na defesa. E tomara que tudo dê certo nessa quarta-feira pra gente conseguir a virada. Seja quem estiver em campo, o importante é fazer o máximo pra lutar pelo título. Acreditamos que jogamos num time que é grande, sabemos a qualidade do nosso elenco e também pelas viradas que já teve históricas do Atlético. Então, acho que futebol ou nada é impossível. A gente sabe que vai ser difícil, mas temos capacidade de ir lá e voltar campeão. Pois bem, Dada Maravilha, tá aí. O time, então, tá motivado. Daqui a pouquinho a gente vai ter informações do último treino antes do embarque, né? Você viu ali o presidente participando do treinamento. O que ele falou pros caras lá? É, o presidente tá uma loucura. Eu tô gostando da movimentação dele. Ele tá sempre falando com os jogadores. Isso motiva muito. Quando a gente vê um presidente assim, a gente fica animado. Sabe que tá tudo beleza e o avião tá indo pra cima. Mas por isso que, às vezes, ter um presidente só é melhor. Porque eu vou te falar hoje, o clube de futebol é uma empresa. O treinador, igual o Givanildo, que ele acha que tá no século XVIII, que ele manda em tudo, manda não. Tá vendo, é, Givanildo? Ele é um gerente. Ele é um gerente apenas de uma estrutura que tem que funcionar. Então, o presidente tem que chegar e falar, ó, esse menino aqui da base precisa jogar. Esse Zeguela aqui que você tá pondo que não aguenta andar tem que sair. Tem que ter um presidente pra ir lá e explicar pro treinador. Que, infelizmente, ele não tem treinadores excepcionais. Então, tem que dar o toque neles. Mas é que eu fiquei na dúvida, doutor Leto. Você falou dez presidências, não são nove? O décimo é ele. Você aumentou, gente. O décimo é o Toredinho. O décimo é o Salum. Olha, um a mais. Um a mais vai fazer diferença. O ele é presidente, eu não sei mais. É tanta gente. A gente sabe que são nove, né? Eu acho que são dez. O Salum tá atuando lá informalmente, dando assessoria, como ele falou, a consultoria e tudo mais. Então, pode ser o décimo presidente. É, não. E o décimo é a torcida, que é maravilhosa essa torcida. O décimo aqui, ó. Falando em direção, tá aqui o Wilson da Paixão, tweetando o seguinte, que a diretoria do Cruzeiro não pode ficar omisso o tempo todo. O ano que vem tem que ter um planejamento melhor. Né, Viberson? É o que eu venho falando já há um tempo, já. É o que todo mundo tá esperando. Treino do Grêmio, dá maravilha pra você olhar o inimigo. Olha aqui. no local do jogo, né, na Grêmio? Jogadores estão se preparando. Everton deve ser o substituto do Pedro Rocha, que foi expulso, fez os dois gols contra o Atlético no primeiro jogo da final da Copa do Brasil. Dada, tá sentindo o clima dos caras aí? Dá pra chegar e meter três lá de diferença? Como é que é? Leozinho, hoje tem televisão, tem internet, tem tudo, a gente tá vendo. Eu tava vendo os jogadores do Grêmio aqui rindo, gozando, até humilhando. não há o sorriso de humilhação que já ganhou. Se o Dada tá vendo isso aí, já tinha três gols prometidos. Tem nada disso não. Tem nada disso não. Tem ninguém debochando. Não, capião, eles tão rindo à vontade. Eles tão chorando, eles tão trabalhando. Eles tão rindo, eu tô vendo. Aqui, se eu sou jogador, eu já prometi, eu preciso dar três gols. O Dada não pode ver gremista. O cara tá rindo, olha lá. E olha lá. Foi colorado, já cansou de deitar nos caras. O gremista eu deitava, viu? Por isso que eles querem me ajudar. Não, não posso ver. Você tem que chorar. Tem que chorar. Dá pra rir, dá pra chorar, né? Como? É isso, olha. E quem tá rindo também, gente, é o Marquinhos da Escava Minas, lá de Resende Costa, que vai fazer um festão de 50 anos em Resende Costa. Nós estaremos lá com a turma da Cavalgada. Dada a maravilha, você já rezou, pai, nossa, rezou o perço, tudo, né? E tem mais hoje, a noite, meia-noite. E o Robinho, o que será que tá pensando nesse momento dramático, esse momento emocional, esse momento psicológico importante da decisão, hein, Robinho? A questão psicológica, eu acho que é o mais difícil, né? Porque a gente se põe no lugar dos jogadores, dos familiares do Chapecoense, que essa tragédia que aconteceu é muito difícil. Então, psicologicamente, eu acho que é complicado, mas nós somos profissionais, Temos que ir lá jogar. A missão também é muito difícil contra o Grêmio, porque a gente não fez um grande jogo na primeira partida, mas a gente tem condições de ir lá e fazer um grande jogo também, vencer o jogo, e quem sabe, se Deus quiser, ser campeão, que é o nosso objetivo. Prazer. Pois bem, ouvindo o Robinho, vamos ouvir agora a Isabel Guimarães com informações da manhã atleticana, último treino antes do embarque da Maravilha, e olha só o que o Prato vai falar. Boa tarde, Léo, boa tarde, bancada, e o clima de mistério é o que impera no Atlético desde segunda-feira. Hoje pela manhã não foi diferente, a gente só conseguiu flagrar, registrar o aquecimento dos jogadores que já estão concentrados e seguem no início da tarde pra Porto Alegre e a torcida atleticana promete fazer uma festa no aeroporto de Confins, uma festa de incentivo, mesmo sabendo da dificuldade que é reverter esse resultado e trazer mais um título da Copa do Brasil, o atleticano está apostando, vai com o mantra Eu Acredito e promete festa em Confins hoje à tarde. Se eu não acreditar que posso virar o jogo e podemos ser campeão, eu não jogaria. O time mudou um pouco a cabeça, sabemos que jogamos muito mal o primeiro jogo e temos que mudar tudo para o segundo jogo, então acho que o treinador que está mandando hoje está tentando fazer isso, mudar a estratégia, mudar a cabeça de nós, saber onde temos que brigar o jogo para poder virar. Viu, Dada? Falou forte o Prato? Falou forte, falou com responsabilidade e é isso que ele tem que passar para a torcida, confiança na reação. Fala para o Prato,